E nós, de sonhar tantos anos, de fazer tantos anos, de um futuro pra nós, de tantos desencantos, nós nos abandonamos, como tantos carvalhos, quero que você seja feliz, e nós, de ser feliz do bem depois, de parar a madrugada, espelho borrada, e arrastar meu chão, Não me importo Não ouvirás-te respostas Não me tenho mais respostas Eu preciso escutar mais Quero que você seja melhor Em dizer melhor também os dois Já tivemos medo Nós passamos nesse tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos histórias Até ficar na memória E nos acompanhar Quero que eu recebi você Eu consegui também Depois Aceitar nos espaços Vou trocar seus retatos Eu costumo falar Vem 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 Vamos ter que o libertário Para dar a vontade Vem 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 Que você seja feliz Vem de ser feliz do bem do meu Obrigado